A Dona Aranha Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A Dona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a Dona Aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta A Dona Aranha Vamos brincar? Sim! Onde está a aranha? Parabéns! Essa é a aranha A-R-A-N-H-A Uma aranha Duas aranhas Aranha em inglês é Spider Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá! A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Esse pé neleve o pé Neleve porque não quer Ele mereu nele que Neleve o pé porque não quer Mas que chulé! Esse pé neleve o pé Neleve o pé porque não quer Ele mereu nele que Neleve o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava porque não quer Musco chulo! Muito bem! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta... O sapo não lava o pé! Vamos brincar? Sim! Onde está o sapo? Parabéns! Esse é o sapo! Sapo! Um sapo! Dois sapos! Sapo em inglês é frog! Giramili no safari E no safari tinha um tucano O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado Ia, 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 ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um leão Ia, ia, ô O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma zebra Ia, ia, ô O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um elefante Ia, ia, ô O tromba barrigia pra cá O tromba barrigia pra lá O tromba barrigia pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um hipopótamo Ia, ia, ô A tais nadava pra cá A tais nadava pra lá A tais nadava pra todo lado Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ô A nina pulava pra cá A nina pulava pra lá A nina pulava pra todo lado Ia, 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 ô Ia, ia, ô Giramili no safari Ia, ia, ô E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ô O cucu ganava pra cá O cucu ganava pra lá O cucu ganava pra todo lado Ia, ia, ô A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Giramili apresenta Giramili no safari Vamos brincar? Sim! Onde está o leão? Parabéns! Esse é o leão Le-ão Um leão Dois leões Leão em inglês é lion Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo PC é Caranguejo PC é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo o peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo o peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe é! Roda, 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 caranguejo, peixe é! Roda, 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 caranguejo, peixe é! A aulinha já vai começar! Opa! Escolinha da Giramili apresenta Caranguejo não é peixe! Vamos brincar? Sim! Onde está o caranguejo? Parabéns! Esse é o caranguejo! Caranguejo Um caranguejo Dois caranguejos Caranguejo Caranguejo em inglês é crab Caranguejo é um peixe? Não! Caranguejo é um animal e peixe é outro Caranguejo é um animal e peixe 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 é um animal Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Boletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos, que grande festa Poti, poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A aulinha já vai começar Escolinha da Giramini apresenta A borboletinha Vamos brincar? Sim! Onde está a borboletinha? Parabéns! Essa é a borboletinha Bor-bo-le-tinha Uma borboletinha Duas borboletinhas Borboleta em inglês é butterfly Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Para se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer O que fazer Fecha a janelinha Fecha a janelinha Para se esconder Para se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Para ficar fortinho Para ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresce o grande e forte Cresce o grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver A aulinha Já vai começar Opa Escolinha da Gira Mili Apresenta Motorista Olha o poste Vamos brincar? Sim Onde está o motorista? Parabéns Esse é o motorista Motorista Um motorista Dois motoristas Motorista em inglês É driver Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela transiberiana E transmongoliana Mili, milha beijos A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, F, G, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, F, G Now eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P Now I know my ABCs Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me Next time won't you sing with me A aulinha já vai começar Opa! Escolinha da Gira Millie apresenta O ABC Vamos brincar? Sim! Onde está a letra A? Essa é a letra A A de amor A de avião Onde está a letra B? Essa é a letra B B de bola B de borboleta Onde está a letra C? Essa é a letra C C de casa C de carro Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha A parta C Dela C A de avião Mas não se esqueça de dar o seu joinha Onde está a letra B A de avião A de avião Não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você A de avião Obrigado.